Fala galera, mais um Box No Ar com a nossa parceira THM Toys Se liga só, desta vez nós vamos abrir o Capitão América Capitão Steve Rogers Um soldado que surgiu na Marvel para fazer os soldados norte-americanos na época da guerra Alavacarem seus ânimos Para que eles pudessem fazer o seu trabalho de uma melhor forma a estarem animados com a guerra Pois é, quem diria, a Marvel fez parte da história americana Vamos nessa, roda! Capitão América Steve Rogers Marvel Legends é a série fabricada pela Hasbro e vendida pela nossa parceira aqui do canal É... THM Toys Os bonecos, brinquedos e colecionáveis que você procura pelo preço que você quer É... Ela não fica por baixo Promoção atrás de promoção Preço atrás de preço É isso aí Se você quer colecionável, se você quer brinquedo Pare de procurar Eu tenho a solução THM Toys, a parceira aqui do canal Vai com certeza atender você da melhor forma possível Uma estampa muito maneira, muito irada Aqui atrás a foto do personagem Os personagens necessários para montar o Thanos E o texto Steve Rogers é um soldado com força sobre-humana E um escudo indestrutível Nós já vimos isso em HQs e desenhos Que não é tão indestrutível assim Um detalhe Nos desenhos e nas HQs Na verdade o escudo de Steve Rogers Não é 100% Vibranium Ele é uma mistura de Vibranium com outro material E um detalhe Este material por conta dos direitos autorais da Foxy Eles não podem usar no filme Por isso que o escudo dele no filme foi adaptado como Vibranium Você sabe qual é o outro metal? Vamos ver se vocês sabem Escreve aqui na descrição desse vídeo Se vocês estão ligados Qual é o outro metal que vai no escudo do Capitão América Vamos nessa Capitão América Vamos ver por partes Vamos lá Ele vem com uma cabeça extra Do Capitão Steve Rogers Muito show né Ele vem com um par de mãos extras Essa mão aqui Dando ar de sentido Com a loa dele E este punho fechado Ele acompanha uma das pernas do Thanos Esse escudo aqui está muito maneiro Uma pintura metálica Vamos ver aqui os detalhes A estrela com os pontinhos Como se fosse o parafuso Prendendo A pintura show de bola A parte de trás com as alças Este Action Figure Ele tem os movimentos Da cabeça Para cima E para baixo Rotaciona Ele tem movimento do ombro Ele gira aqui no ombro Tá Rotaciona aqui no bíceps Ele tem A dobra de cotovelo dupla A mão que vem com ele Normalmente é essa aqui Apontando Ele tem movimento Aqui Rodando o bolso dele Essa mão aqui Tem como você girar ela um pouquinho ao contrário Mas ele não vai fazer assim com a mão Tá Ele É para um lado e para o outro Assim Entendeu É um movimento que a gente naturalmente faria Com a mão apontando Para cima Para baixo E aí Vem comigo É para lá Não É para cá É para lá É para cá É para lá Dá para você brincar bastante Tem essas mãos diferentes Movimento no tórax Tá Para cima Para baixo Movimento na cintura O cinto dele Ele é colado aqui Mas ele foi colado Ele é feito de borracha Um material meio siliconado Muito legal Tá bem rico em detalhes O uniforme dele Ele tem a coxa aqui Movimento padrão Marvel Legends Rotaciona aqui também Na coxa Bem maneiro O joelho dele A curva dupla A dobra dupla O boot dele O pé dele Rotaciona padrão Para cima Para baixo Bem legal E ainda tem aqui Na altura Da batata da perna O Felipe hoje Não está aqui para me ajudar A falar qual o nome é disso Na musculatura do corpo humano Eu como não sou da área Ele está muito maneiro Está rico em detalhes A pintura aqui no ombro dele O A de Avengers Aqui nas costas Onde ele prenderia o escudo O bolso Muito maneiro Detalhe da Azinha aqui Que show hein Muito rico em detalhes Está aí Capitão América É Esse foi mais um boxe aqui Com a nossa parceira THM Toys A loja que faz o melhor Por você Vamos dar uma olhada Na medida Deste rapaz Padrão Margo Legends 16 cm de altura Com 6 polegadas e meia De altura Padrão Margo Legends É isso aí gente Obrigado por assistir Esse vídeo até agora Curte, compartilha Se inscreve no canal E até a próxima Valeu E até a próxima